Tiago Silva, nosso repórter Tiago Silva. Tiago, chega mais Tiagão, bom dia pra você. Tiago, nós tivemos ontem dois acidentes de trânsito aqui em Curitiba. O primeiro foi no sítio cercado. Tivemos o segundo no Cajuru, o outro no Cajuru, onde um rapaz ficou ferido, né? Ao salvar um bebê que tava no carrinho. Mas como é que foi isso? Ele tava atravessando o trilho, empurrando esse carrinho de bebê, Tiago? Conta pra mim aí, o Tiago tem essas informações e uma reportagem que ele preparou pra gente também sobre isso, né? Bom dia. Oi, Jásson, bom dia pra você, bom dia pra quem está acompanhando o Balanço Geral. Bom, Jásson, tá um sol pra cada um, tá calor aqui na região do bairro Cajuru em Curitiba. Mas, Jásson, nós estamos aqui na Osíris del Corso, aqui na região do Cajuru, quase limite aqui com a Rutildo Pulido. Aqui tem acidente o tempo todo, viu, Jásson? Trem o tempo todo atropelando, batendo em carro, batendo em caminhão, batendo em ônibus. É uma situação complicada. Bom, o que aconteceu ontem aqui, Jásson? Um pai, ele foi buscar o filho dele numa creche. O Luciano Chinasso até vai mostrar aqui, a região tá bastante movimentada, agora acabou a aula aqui, né? Então a gente tem uma creche aqui do lado, bem pertinho da linha ferra, aquela creche lá que o Chinasso tá mostrando. Ali o pai tava com um bebê no carrinho, foi buscar o filho que tava na creche. Aí o pai tá subindo com o carrinho aqui, com a criança na mão. Em determinado momento, a criança acaba saindo da mão do pai e o pai, desesperado, vê o trem se aproximando, Jásson. O trem tá vindo, vai apitando aqui. Aí, pra salvar o filho, ele acaba se jogando na frente aqui do trem. Esse pai é atropelado pelo trem, ele é socorrido pelo SEAT e foi levado até o hospital Cajuru, aqui na capital. Mas o que chama atenção, Jásson, que esse local aqui é perigoso. É um local, infelizmente, que a gente tem a creche. A gente tem aqui uma unidade de saúde. E aí tem um detalhe, uma série de reclamações aqui na região. Por exemplo, vou pedir pro Chinasso mostrar de novo lá, a Osíris del Corso. Lá tem uma lombada, Jásson. Lá embaixo, tá passando o ônibus. Agora a gente vai ver se a gente consegue mostrar a lombada ali, ó. Criança, ela tá vindo da escola. Tem a escola pertinho aqui também. Lá tem a lombada, Jásson. O pessoal reclama que essa lombada não deveria estar lá. E sim aqui, mais perto da linha férrea. Quem passa por aqui, acaba não respeitando. O pessoal passa e vai, os menos desavisados, eles ficam aguardando o quê? A buzina do trem, o barulho, pra evitar, né, de repente, acidentes. E aí tem um outro detalhe que a gente vai mostrar, pedir pro Chinasso mostrar. Tá vendo aquele poste lá, ô, Jásson? Aquilo lá, me parece, eu não sou especialista, tá? Você pode até me ajudar aí, doutora Márcia, também. Me parece que é pra instalar um semáforo. Dos dois lados aqui, um semáforo, mas só colocaram a estrutura metálica. O semáforo, ele não foi instalado aqui. E aí dá problema, né? Poderia evitar os acidentes. Tinha uma cancela aqui, ô, Jásson. Se a cancela também roubaram, levaram, vandalizaram a cancela aqui, que ajudava na segurança pra quem passa nesse local. Tudo isso, a gente produziu uma matéria especial. E a partir de agora, você acompanha aqui, no Balanço Geral, o drama dessa população do Cajuru. A gente flagrou até gente vendendo craque aqui na linha ferra. Olha como é que tá a coisa. A coisa tá doida aqui, tá maluca, né? A situação tá complicada aqui. É acidente, é gente que é morta e jogada na linha ferra, é gente vendendo craque aqui na linha ferra. O negócio tá maluco, você acompanha a partir de agora tudo isso aqui no Balanço Geral. Veja. O trânsito na rua Osíris de Alcorso, no bairro Cajuru, é intenso. Carros, motos, ônibus, caminhões, ciclistas e pedestres. E no meio disso tudo, ainda passa o trem. Apesar da sinalização, os acidentes se tornaram constantes. Ontem, um homem foi atropelado por um trem. A vítima foi buscar o filho na escola. Estava com duas crianças. Uma num carrinho de bebê e a outra criança caminhava ao lado do pai quando aconteceu o atropelamento. O homem ferido foi levado para o hospital. As crianças não sofreram ferimentos. Preocupante, esse rapaz acabou sendo atingido na lateral pelo trem. A locomotiva atingiu esse rapaz. Os moradores do Cajuru até já se acostumaram com os acidentes neste cruzamento. Aqui sempre foi assim desse jeito. Eu não sei o que acontece, que as pessoas não conseguem escutar o barulho do trem. Neste ponto, já teve gente que morreu. Um acidente entre um trem e um ônibus deixou um rastro de destruição e feridos. Na época, o caso ganhou repercussão. Porém, nada foi feito. Bastante trauma das crianças também, né? Por causa do transtorno, do barulho, do susto deles. O meu pequeno, até quando passa o trem, eu escuto um barulho mais alto, corre para dentro. No ano passado, o motorista de um caminhão ficou gravemente ferido após bater contra um trem. Foi um resgate dramático que mobilizou vários bombeiros. O motorista da carreta foi retirado pelos moradores da região. No asfalto, ele recebeu atendimento por parte dos socorristas do corpo de bombeiros e foi conduzido até o hospital Cajuru em estado grave. Uma testemunha que passou um pouco antes do acidente, disse que o trem não teria buzinado. O trem buzinou, eu ouvi o trem buzinar em cima do local. Foi muito em cima? Foi muito em cima. Olha só, no asfalto ali, é para parar. Mas ninguém para, né? Dona Vandineia está tentando atravessar, já dá um tempo aqui para atravessar a rua. Agora sim, ela consegue buscar o acesso do lado de lá. A sinalização aqui no asfalto não é obedecida e, consequentemente, os acidentes acontecem com frequência aqui, neste ponto do bairro Cajuru. A pessoa, às vezes, não presta atenção, está desligada e vai passar e acontece o acidente. É o tempo todo? O tempo todo. Os moradores dessa região comentaram com a gente que, antigamente, tinha uma cancela aqui. Então, toda vez que o trem passava, a cancela era acionada, os motoristas paravam, não acontecia acidente neste ponto aqui da Osiris del Corso. A cancela simplesmente foi roubada. Levaram embora o material. O que ia ajudar a minimizar aqui os acidentes seria um semáforo. Aí a prefeitura veio para cá, colocou o poste, parte da estrutura aqui no local, mas o semáforo, há muito tempo, esperado aqui, ainda não foi instalado. Tinha que colocar o semáforo, né? Ia ajudar, né? Ia ajudar bastante. Talvez o semáforo com a cancela impeça, mas as pessoas tenham mais respeito, né? Se não bastasse tudo isso, os moradores convivem com a falta de segurança na região. O tráfico de drogas acontece o tempo todo. Em plena quinta-feira, pela manhã, homens negociam a venda de entorpecentes ao lado da linha férrea. Aqui, é comum usuários de drogas serem mortos e jogados na linha férrea para dificultar o trabalho da polícia. A vítima foi morta aqui nas imediações e para dificultar a investigação e o trabalho da polícia, os assassinos, eles empurraram o corpo na tentativa do quê? De que a vítima fosse atropelada por um trem. Tá na hora de ser feito alguma coisa. A população de bem já não sabe mais o que fazer. Por aqui, a região virou terra de ninguém. Ó, o Thiago tá aqui, tá ao vivo ainda o Thiago? Tá aqui, ô Thiago, segura um pouquinho aqui. Tá passando o trem aí, ô Thiago, cuidado o trem aí, rapaz. Ô, ô, tá passando o trem aí. Pelo amor de Deus, olha a posição que você tá e dá a impressão que ele tá coladinho no trem com essa imagem aí. Eu quero, eu preciso saber o seguinte, pera, eu vou dar o recado agora. Tô de boa, tô de boa. Tá de boa? Segura aí que eu quero...